Hoje eu venho te dar uma dica quando você compra uma cela, principalmente desse modelo americano. As celas que tem essa parte aqui que a gente chama de paralama. Quando você compra, ela vem assim, né? Ela vem reta. Então quando você vai montar, fica difícil para encaixar o pé no estribo. Eu vou te dar uma dica para te moldar o paralama. Você vai pegar e vai torcer umas duas vezes esse paralama, ele vai ficar torcidinho assim. E você pega um cabo de madeira e você prende. Então na verdade, os dois estão torcidos aqui para vocês terem uma ideia. Então você deixa ele um dia, dois dias. Se puder passar um óleo, inclusive, para dar uma maciada. Você vai ver que quando você tirar, vou tirar esse aqui. Quando você tira, ele vai ficar o molde bem certinho. Então vai ficar muito fácil para você encaixar o pé no estribo. Então você não vai ficar tendo que procurar o estribo com o pé. Isso aqui você faz durante alguns dias. Terminou de montar, põe ela de novo nessa madeirinha, um cabinho de vassoura que seja. Você vai ver que vai te ajudar a moldar, vai ficar bem bacana.